Sétimo sentido, GameCopo, Eteoro, de Pegasul Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados Eita moleque, cê é louco, é? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, mano, eu vou fazer uma gameplay de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados, tá? O jogo está dublado e legendado em português Brasil, tá? E se você quiser jogar o jogo aí, ele está disponível para Playstation 3, Playstation 4 e PC Infelizmente, não tem para Xbox o motivo, eu não sei, tá? Eu vou jogar aqui no PC e já no início aqui vocês viram que a trilha sonora está diferente da original do jogo Isso porque, pessoal, eu instalei um mod que ele modifica as trilhas sonoras do jogo aqui Pelas trilhas originais do anime, né? E para mim, mano, isso torna o jogo mais nostálgico ainda Porque as trilhas sonoras de Cavaleiros do Zodíaco, mano, são uma coisa que me causa arrepio, tá ligado? E mano, Cavaleiros do Zodíaco foi um dos animes assim que marcou muito a minha infância E agora poder jogar, mano, o jogo aqui, fazer o que os Cavaleiros do Zodíaco faziam no anime, cara Realmente vai ser uma coisa incrível Aqui, como vocês estão vendo, temos o menu principal do jogo, tá? Onde temos aqui o modo Lenda do Cosmo Batalha Batalha online Opções, coleção, frase de ajuda E Batalha de Ouro Eu vou iniciar aqui No modo Lenda do Cosmo Faça o milagre Olha isso, cara Um senha falou comigo Jovens que aqui chegaram Eu lhes confio, Atena Quando o mal ameaça a Terra Os Cavaleiros da Esperança surgem para protegê-la Usando as armaduras sagradas, eles usam o Cosmo dentro de si para lutar Inicia aqui a história da batalha de cinco Cavaleiros de Bronze em defesa de sua deusa Agora, você mesmo viverá essa lenda Agora, selecione qual batalha você quer experimentar Temos aqui, mano, a seleção de capítulos Onde temos aqui Capítulo do Santuário Asgard Poseidon E Hades Eu vou dar início aqui Na batalha das doze casas Que pra mim, assim, foi A melhor, tá ligado? Os outros modos, mano Terminando aqui, mano Essa batalha das doze casas Eu não sei se eu vou dar continuidade Nesses outros modos aí, tá? Se vocês curtem aí Cavaleiros do Zodíaco, mano Deixa aí abaixo nos comentários Tá? Que aí eu estarei fazendo, tranquilo? Mas a princípio eu quero fazer essa... Essa saga aqui da batalha das doze casas Tá ligado? Vamos lá então A batalha pelo Santuário acaba de começar Para salvar Atena Ferida por uma flecha maligna Atravesse as doze casas Dos Cavaleiros de Ouro Rápido Cavaleiros de Atena Nossa, mano Tá bem parecido com o anime, cara Isso aqui Na era mitológica Dizem que os deuses Lutavam entre si Para controlar a terra Uma vez a cada poucos séculos A deusa da sabedoria e da guerra Aparecia para proteger a paz do mundo Era Atena Jovens que juraram proteger Atena Combateram aqueles que tentavam Causar mal à terra Eram conhecidos como Os Cavaleiros do Zodíaco E agora Atena Renasceu para se preparar Para a futura Guerra Santa O Grande Mestre Ares Que governou o Santuário Tentou tomar a vida da pequena Atena Mas ela foi salva Pelo Cavaleiro de Ouro Aioros de Sagitário Aioros tentou Fugir do Santuário Carregando a jovem Atena Em seus braços Mas foi acusado de traição Como parte do esquema Do Grande Mestre Mesmo tendo fugido Aioros foi mortalmente ferido Por seus perseguidores Ele teve de confiar Todas as suas esperanças A Mitsumasa Kido Chefe da fundação Graat E então Treze anos se passaram A encarnação de Atena Foi criada como Saori Neta de Mitsumasa Kido Ao mesmo tempo Ele recrutou alguns jovens Que passaram suas vidas Em treinamento intenso Eles cresceram e se tornaram Cavaleiros para servir Saori Lutaram em batalhas Contra os Cavaleiros Negros E os Cavaleiros de Prata Ao lado de Atena Os jovens invadiram o Santuário O plano era por um fim Na ambição maligna Do Grande Mestre De dominar o mundo Mas assim que chegaram Eles foram surpreendidos O Cavaleiro de Prata Treme de Sagitta Disparou Uma flecha de ouro Que atingiu O corpo de Saori Lentamente Ela se aproxima da morte A flecha atingirá Seu coração Em doze horas Somente o Grande Mestre Pode remover a flecha De seu corpo Ele deve ser trazido Antes que seja tarde demais Depressa Nobres Cavaleiros de Atena Vamos lá então Para a próxima casa A Casa de Ares Onde teremos O Cavaleiro Mu De Ares A única maneira De chegar A sala do Grande Mestre É passar pelas doze casas Protegidas pelos Cavaleiros de Ouro Seia e seus amigos avançam Avistando o relógio de fogo Que mostra quanto tempo ainda resta A primeira casa Que lhes devem atravessar É a Casa de Ares Mu O Cavaleiro de Ouro de Ares É um restaurador de armaduras Que os ajudou no passado Ah é Essa é a Casa De Ares Não é à toa Que o Cavaleiro de Ouro De Ares Protege esse lugar Por favor Mu A Saori Está correndo perigo agora Precisamos chegar Até o Grande Mestre Em doze horas Desculpe Mas nós precisamos Nos apressar Esperem um pouco Suas armaduras Estão precisando De reparos Vocês não serão páreo Para os Cavaleiros de Ouro Com as armaduras Nesse estado Fiquem aqui Na Casa de Ares Até que possam Enfrentá-los Com força total Seia Deixe o Mestre Mu Consertar sua armadura Está certo Eu agradeço Mu Muito obrigado Mu Me desculpe Eu sinto muito A chama de Ares Apagou Já perdemos Uma hora inteira Precisamos seguir Eu já terminei Kiki Eu quero ver Essa armadura Tá bom Senhor Mu Nossa Minha armadura Está cheia de vida É como se eu pudesse Ouvi-la respirando Agora já estamos prontos Obrigado Mu Mu Kiki Preparem-se Para nos ver lutando Tomem cuidado Os Cavaleiros de Ouro São bem mais fortes Do que vocês imaginam Vocês se perguntam De onde vem essa força? Ela vem da essência Do Cosmo Poderoso deles A essência do Cosmo? Sim A forma máxima do Cosmo Algo além dos seis sentidos Que todos possuem É chamado de O sétimo sentido Vocês devem ir agora Lembrem-se de uma coisa O poder de um cavaleiro Não vem da sua armadura Aprenda isso O Cosmo Sempre vai decidir O destino da batalha Quem conseguir elevar mais Seu Cosmo Vencerá Bom O Mu Renovou As nossas armaduras Né mano Porém Na hora que Os Cavaleiros Colocaram a armadura Lembra no desenho Como que acontecia? Né Mostrava os Cavaleiros Colocando a armadura A armadura Se encaixando No corpo deles Coisa que não aconteceu Aqui Simplesmente a tela Ficou branca As armaduras Apareceram no corpo Tá Mas devemos levar em conta Também Né Que Esse jogo aqui Cara Ele não tem muitos fundos Tá Então assim Muitas pessoas vão ver As coisas que tem aqui Muito basicão Mermo Né Porque tem coisas Que dava pra colocar Mas devido a falta de renda Não teve como colocar Como esse lance aí Dos Cavaleiros Colocando a armadura Né mano Vamos para a próxima casa Que é a Casa de Touro Onde tem o Cavaleiro de Ouro Aldebaran A segunda casa a ser percorrida É a de Touro Ela é protegida Pelo Cavaleiro de Ouro Com a maior força física É o Cavaleiro de Ouro Aldebaran de Touro Ele acabou com Shiryu E com os outros Sem esforço Ousam chegar a Casa de Touro Lutando pelo Santuário Lhes darei uma lição Ou não me chama Aldebaran de Touro Vai lutar sim Aldebaran Não vai tentar nada Aldebaran Um Cavaleiro de Ouro Mal precisa se defender De um novato de bronze Você não está nem perto De ser forte o bastante Para me enfrentar Como pode? Que força é essa? Mas ele deve ser É o terrível Meu Touro de Ouro Rapaz Esses Cavaleiros de Ouro Não tem nada De humildade não Desperte o sétimo sentido O cara já bota logo Para quebrar Eu sou um Cavaleiro de Ouro Um Touro Dourado Prepare-se Você vai enfrentar Aldebaran de Touro Lutem Vamos lá Não vou nem apelar com eles Que isso cara Defendendo Vamos ser Bom Depois de todas Essas cutscenes aí Né mano Na maior parte do vídeo Finalmente estamos tendo Uma batalha E eu vou falar Para vocês aqui Uma coisa que muitos de vocês Ainda não sabem Tá Eu mesmo fui descobrir Isso há pouco tempo Tem mais ou menos um ano É que o Aldebaran Entre os 88 Cavaleiros de Atena Ele é o único Cavaleiro Brasileiro Do anime Isso mesmo O único Cavaleiro Brasileiro Do anime É o Aldebaran E quando eu descobri isso Eu fiquei pensando Poxa mano O único Cavaleiro Brasileiro Do anime E ainda tem chifre Mas isso aí Não é nada demais não Mas pessoal A gente discutia muito A respeito Do Seiya Ter passado Pela Casa de Touro Tá Isso porque Quando termina Essa luta Entre Aldebaran E Seiya O Mu Vai até a Casa de Touro Falar com o Aldebaran E aí ele diz Que o Aldebaran Poderia ter derrotado O Seiya Com o seu golpe E aí deixou Meio que aberto Essa questão Será que o Aldebaran Se lutasse com toda a força Perderia para o Seiya Ou será que o Seiya Realmente venceu O Aldebaran Vencedor Não me subestime Só porque sou um Cavaleiro De Bronze É moleque Esse não é todo o poder Do meu cosmo Classe B Cara Olha o Seiya Também Mesmo sendo um Cavaleiro De Bronze Ele está com a humildade Toda aí Vamos dizer o contrário Não imaginei que os Cavaleiros De Ouro Fossem tão mais fortes Do que a gente Como faço Para derrotar esse Aldebaran Faça a espada sair Quando a espada Sai da Bainha Ela perde força A espada morre Perde a utilidade A única maneira de deter O grande chifre É conseguir bloquear O seu punho Como se bloqueia Uma espada ainda embainhada Acha mesmo Que vai me deter Acha que conseguiu Desvendar o meu golpe Então agora Tente bloquear O meu punho Veja como vou bloqueá-lo Com o meu meteoro Não acredito O punho de Seiya Realizou um Big Bang É isso, Aldebaran Acabo de bloquear O seu punho Prepare-se Agora eu vou quebrar O seu chifre de ouro Seu tolo Ah Eu já ia me esquecendo Desperte o sétimo sentido O sétimo sentido Cara, é no R3 Eu tô me esquecendo Até Mas vamos lá Eu vou despertar O sétimo sentido Aqui pra vocês verem Mano, na minha opinião Foi o seguinte O Aldebaran Ele percebeu O que estava acontecendo No santuário Ali Das maldades Do mestre Coisa e tal As coisas ruins Que estavam acontecendo Ali O Aldebaran Ele deixa O Seiya Passar pela casa De touro Porque, mano O Aldebaran Ele é um cavaleiro Muito forte Mesmo Tá Pena que não foi Tão aproveitado Assim no anime Ele faz esse desafio Aí, mano Pra ver Até onde o Seiya Vai E o Seiya Não sabendo De nada Disso aí Ele vai com Todo seu poder Pra cima Do Aldebaran E começa Assim Despertar O seu sétimo Sentido Entendeu Começa Despertar O seu sétimo Sentido O Iora Mesmo Diz pra ele Há uma grande Diferença Em quem já Despertou O sétimo Sentido Pra quem Está começando A despertar Entenderam Entenderam A perda A perda A perda A perda De todos Os seus sentidos Realmente Expandiu Seu cós A perda Ensinou A despertar O próximo Máximo Vamos Sétimo Sentido Game Corpo Eteoro De verga Azul Vencedor Esse é o poder De um cavaleiro De ouro Talvez eu tenha Me segurado Demais Classe C Né, mano Apanhamos Pra caramba Do Aldebaran Aí Eu já Despertei Isso aí Meteoro De Pegas Está disponível Agora Para visualização Você obteve Meteoro De Pegas Ou você Obteve O título Um touro Beleza O Cosmo De Seia Está se expandindo Ele cresce Enquanto Seia É golpeado E derrubado Não pode ser Se continuar Crescendo assim Ele pode se tornar Mais poderoso Do que todos Os cavaleiros De ouro O que? O Cosmo De Seia Sumiu Está aqui Aldebaran Como prometi Vou pegar Esse chifre O que? Gostou Aldebaran Eu te avisei Eu falei Que eu ia Quebrar Seu chifre De ouro E aí Você vai Admitir A derrota Ou será Que você Quer perder O outro Chifre Acho que por hoje Chega Seia Você é o primeiro A quebrar o chifre Do touro Meus parabéns Pode ir Seia Pode passar Pela casa De touro Mas não espere Que consiga Passar pelas outras Casas Tão facilmente Não subestime Os cavaleiros De ouro Eu sei Aprendi Sobre isso Acabei de aprender Tudo sobre o poder Dos cavaleiros De ouro Bom pessoal Passamos aqui Pela casa De touro E a próxima Casa É a casa Do cavaleiro De gêmeos A terceira Casa Da batalha Das doze Casas Tá bom Mas a gente Vai passar Pela casa De gêmeos No próximo Vídeo Ou seja No episódio Dois Dessa série Aqui do canal Tá bom Eu gostei muito Ter jogado Esse jogo Aqui Tá É porque Mano Faz a gente Relembrar De cavaleiros Do zodíaco Que foi uma coisa Assim Nostálgica Da minha infância Tá ligado O jogo Realmente Tá com os gráficos Bem bacana Mas realmente Faltam algumas Coisas Mas a gente Não pode Exigir muita Coisa Porque Pra fazer um jogo Mano É Precisa de muita Grana Entendeu E Cavaleiros do zodíaco É um jogo Que tá Ainda ali Crescendo Tá ligado Mas eu creio Que no futuro Vai ter um jogo Ali que Vai agradar Todo mundo Tranquilo Se vocês já Assistiram Cavaleiros do zodíaco Deixa aí abaixo Nos comentários Deixa aí abaixo Também o que vocês Acharam do jogo Tá bom Se você por acaso Caio de paraquedas Nesse vídeo Aí Então inscreva-se No canal Tá E deixe o seu like Pra você receber Os próximos vídeos E o próximo vídeo Dessa série Aqui também Tranquilo mano Então é isso aí mano Um grande abraço A todos vocês Valeu Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau